Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Cunha Júnior, que prazer. Boa noite, Didi, boa noite para todo mundo que está ligadão aí no Metrópolis. Hoje o programa está transbordando arte e cultura. Nós vamos mostrar que o bordado que está muito em moda agora durante a pandemia, as pessoas estão fazendo muito bordado, mas está muito além da questão de linhas e agulhas. Bordado é inclusão social, terapia e resistência política. Quem pensa que bordar é coisa de vovozinha? Tá muito enganado? E fica com a gente que o Metrópolis está no ar. Pela primeira vez, um documentário brasileiro é escolhido para representar o país para uma vaga no Oscar de Filme Internacional. Daqui a pouco, a gente conversa com a diretora Bárbara Paz, um longa com e sobre Hector Babenco. Sempre depois do sucesso vem a tempestade. Eu não poderia deixar de ser essa vez. Uma cidade diferente. A terceira edição do Festival de Luzes de São Paulo mudou a cara de famosos pontos turísticos. O bom e velho rock'n'roll. O grupo ACDC lança novo álbum depois de seis anos. Power up! Separe linha, agulha, se acomode no sofá e se inspire na arte de bordar. O vai e vem da agulha da linha desenha, forma palavras e faz as horas passarem sem a gente perceber. Bordar, tecer, fazer crochê, resgata memórias, conta histórias e pode até ser moda. Mas esse ato meio terapêutico, meio meditativo, faz a arte transbordar. Desde que eu tenho memória, eu trabalho com fios. Mãe, avó, todas as mulheres, irmãs todas, sempre se juntaram para bordar. Para mim, o bordar, a fotografia, ela me completa. Ela completa meu fazer artístico. Eu queria entender como é que você pega esse seu conhecimento de origem e transforma ele num fazer artístico, incluindo aí também pacientes com questões psiquiátricas, enfim. Esse vínculo que é o fazer manual, ele se vincula muito com as pessoas. Então, assim, a fotografia, ela me levou também a dar continuidade a essa interação tão forte que você teria como uma pessoa com a fotografia em forma de retrato. Por dois anos, Paula Fernandes fez residência artística no Museu Bispo do Rosário, no Rio de Janeiro. Lugar onde um dia foi a colônia Juliano Moreira, um dos maiores manicômios do Brasil. E onde viveu Arthur Bispo do Rosário. A obra dele, como artista contemporâneo, é muito inspiradora. É muito criativa, muito única, né? Então, eu acho que muitas das pessoas que moram aqui no Brasil se inspiram muito nele. Por que é que Deus me acompanha? Porque o Senhor é Jesus, porque é Jesus. Mas por quê? Você escuta a voz? Escuta a voz dizendo que o Senhor é Jesus. Pronto, pastor. E você vai se transformar em Jesus Cristo? Como é que é? Ah, não vai transformar não, rapaz. Você tá falando com ele. Esse lugar, ele foi desativado, a colônia. Só que ainda tem a arquitetura que tá sendo, digamos assim, um pouco engolida pela mata, mas que guarda memórias fortíssimas. Eu fotografei essas paredes em papéis enormes, canvas grandes, tudo isso em cima de uma mesa e bordando entre todos. mesmo a partir do sofrimento, a pessoa conseguindo revelar a sua história e a sua verdade, isso se transforma numa coisa bela. Esse lugar, eu fui vendo, e ainda tem objetos largados, mas são muito simbólicos. De repente, você vai entrando num pavilhão e tem aquela cama, meu Deus. E aí, eu fiquei... Me inspirou a fazer essa performance com os fios. E o outro desdobramento foi o meu encontro com a Odete. Nasce uma profunda amizade e são encontros que nos fazem mais fortes. Quebrou essa barreira de que esse bordado é algo delicado. Ele tem uma força de atuação política, como o bordado pode ser político? Sim, ele é político e ele é delicado. Estava todo mundo acostumado com a mulher bordando florzinha, né? E hoje, os bordados estão mudando de tema, né? Lenda, me fala um pouco do grupo de vocês. Vocês fazem isso com o bordado, né? Me conta essa história. Nós bordamos política. Bordamos resistência a todo tipo de agressão aos direitos humanos, às causas humanitárias, a pessoas, né? Então, para todas essas questões, nós bordamos. Agora, por exemplo, nós estamos bordando com o movimento negro. Por isso, eu digo que nosso bordado é panfletário, porque ele é um bordado que é feito rápido, na rua, nas manifestações, e, na mesma hora, ele é exibido. Tem algumas obras marcantes que foram produzidas por vocês, não tem? Tem muitas. Nós bordamos para a presidenta Dilma, nós bordamos para o Chico Arque, nós bordamos para as IAS, as mães de terreiro, que os terreiros estão sob ataques cerrados, né? Nós somos suprapartidários, isso é muito importante que se diga. Nós defendemos todas as causas e as pessoas que lutam contra a injustiça, contra o fascismo, essas coisas. Gustavo, como é que surgiu o Projeto Ponto Firme? O Projeto Ponto Firme, ele surgiu em 2015, ele é uma iniciativa voluntária, ele surgiu a partir de um convite de uma pessoa que trabalhava numa pastoral e me viu fazendo crochê e perguntou se eu não gostaria de levar alguma oficina, algum curso que pudesse ocupar o tempo, né? Servir como terapia ocupacional para essas pessoas que estavam no sistema carcerário, né? Quer tudo aprender, se pudesse tinha um monte aqui, estava lotado, não tinha nem espaço. Então no primeiro momento houve um estranhamento, não só dos diretores, como dos presos, né? Apesar de as oficinas sempre estarem cheias, né? Mas a gente escutava aquela brincadeirinha, né? Aí começou dentro da penitenciária e hoje em dia tem um desdobramento que acontece aqui fora, né? É um vício isso daqui. É um vício. Isso daqui é um vício. Quanto mais linha se tiver, mais você quer fazer. Como é que você foi percebendo o crescimento não só do interesse deles, mas o crescimento na habilidade deles? Eu ensinei o básico, né? E o desenvolvimento é deles, o interesse, né? Porque o crochê é uma gama enorme de aplicações. Era impressionante. Eu falava, gente, como que o cara conseguiu misturar essas cores, né? Que nunca fez uma escola de arte, nunca passou por uma escola de moda, né? Consegue fazer uma modelagem de um vestido sem eu ter ensinado, sem nada, hein? E nessa busca, né? Como mostrar, a gente acabou chegando na porta do São Paulo Fashion Week que nos acolheu, né? Primeira. A polícia chega antes das políticas públicas. A gente precisa tirar essa ideia de que você varrer a sujeira para baixo do tapete e a gente vai estar se livrando do problema. Não vai estar. Até no final do documentário aparece, assim, que só 23% dos presos, né? Tem acesso a atividades de trabalho e de educação. Sim. Imagina se isso fosse ampliado. Quanta coisa melhor poderia ser produzida, poderia ser feita. As pessoas estão lá, vão cumprir pena e uma hora vão sair, né? Então, seria bom se tivessem, né? Programas, políticas públicas, né? Olhando para isso. Porque vai voltar para a sociedade, né? E o que a gente está produzindo com esse sistema todo, né? Que demais. Cinema, o longa que vai representar o Brasil na disputa de uma vaga entre os indicados do Oscar de Melhor Filme Internacional é Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. O já premiado documentário sobre e com o cineasta Hector Babenco tem direção da Bárbara Paz, que é a nossa convidada. Que alegria ter você aqui hoje. Bárbara, boa noite. Oi, querida de querida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Eu não podia acabar essa semana, maravilhosa, sem vocês. É, uma semana maravilhosa. Que bom ser indicada, que bom ser reconhecida por um trabalho que te tomou tanto. Um trabalho tão profundo, né, Bárbara? É, foi assim, é um filme missão, né? Acho que é um... Ai, é tão bonito tudo que está acontecendo, esse reconhecimento, que me emociona muito. Ontem o filme entrou... Essa semana o filme entrou em cartaz dos cinemas, né? Depois desse reconhecimento, assim, essa indicação da primeira vez que o Brasil, a Academia Brasileira de Cinema, escolhe um documentário para representar o país. Um documentário sobre o Babenco, com o Babenco, né? Esse homem que levou o cinema brasileiro para lá, né? Para o Oscar, misturando os atores brasileiros com os atores estrangeiros. Ele fez tanto isso durante a trajetória inteira da vida dele. Ele amava de uma forma tão grande o Brasil e sempre se sentia exustiçado por achar que as pessoas acharem que ele não era brasileiro, que ele era argentino. Então, estar sendo indicada com esse filme, para mim, tem um significado muito maior. É como se dissesse, Hector, agora eles entenderam que você é brasileiro. E quando a gente olha a filmografia dele, Pichote, O Beijo da Mulher-Aranha, Carandiru, é um homem que está olhando aqui para a gente, né? Sempre olhou para as nossas contradições. Agora, tem uma coisa muito linda que está logo no começo do filme uma frase do Hector que é Eu não sei bem o que vinha primeiro, filmar ou estar vivo. E aí, no filme, Bárbara, você vai na montagem, trabalhando com a gente, resgatando trechos de filme dele e dos depoimentos dele. Como é que essas escolhas, como é que essas conexões para o filme dele, para os filmes dele entrarem no documentário aconteceram? Por onde você seguiu? Ah, então, sempre foi uma linha tênue de um devaneio, né? De uma memória, né? De um inconsciente. Não uma coisa linear. Eu nunca quis fazer um documentário biográfico, né? De começo, meio e fim, contando. Até porque ele me pediu, né? Que ele fosse protagonista da história dele, que ninguém falasse dele. Então, eu queria entrar nesse lugar que a memória dele já estava, né? Que era da morfina, que era você ir, voltar. É como se fosse um sonho, mas um sonho da própria vida. Então, eu tentei fazer essa junção das imagens e nenhuma cena de filme dos filmes dele entram à toa. Todas as cenas, elas têm um significado com a vida dele, porque vida e obra dele era a mesma coisa. Eram juntas. Então, esse filme é um ato, né? Esse filme é um retrato, um pedaço dessa memória, né? Desse inconsciente dele, onde ele derramava para mim. Ele me deu de presente isso. Ele entregou para mim, me confiou a vida dele para falar de pertinho para as pessoas. Então, esse filme é um filme muito íntimo mesmo. E as cenas que entraram são cenas que tinham um significado gigantesco no roteiro, né? Da própria história dele, porque nenhum... Todo filme que ele fez tinha um porquê, né? Se eram filmes de denúncia, eram significados nesse determinado momento da vida dele, da história dele. Então, você percebe que ele fez poucos filmes ao longo dos 70 anos de vida dele, né? Porque ele fez 11 filmes só que todos os filmes ele fez porque ele tinha algo a dizer, algo a falar, ele precisava falar. Como a vida dele. Então, eu acho que esse documento que eu fiz, esse filme, poema que eu fiz, foi exatamente isso. Eu queria fazer uma coisa que atravessasse esse homem por dentro, pelas entranhas, entregasse essas imagens de uma forma mais lírica, como eu enxergava ele, sabe? Esse homem leu esse poema, esse poema despensador que lutava para sobreviver para fazer filmes. Por isso, aquela frase ficou. Eu não sei que vinha primeiro, se era filmar ou estar vivo. Desde os 38 anos, ele está sobrevivendo para fazer só mais um filme. E foram sete ou oito filmes depois. É muito lindo, é muito emocionante. A gente vai ver um trechinho do documentário. Me fragiliza e depois me filma. Perfeito! Não precisa de metodologia casal, não precisa de estelar, de estelar. Não adianta, não consigo, porque não vou morrer. Você não vai morrer, né? Um dia, como diz o poema, um dia pelo qual já tenho o recordo. E é um filme que aproxima a gente dessa nossa luta existencial, desse lugar que a gente, que todos nós temos, que é de estar vivo e de saber dessa finitude, né? Eu acho, chega para todo mundo, né, Bárbara? Exatamente. O filme é sobre isso, né? É sobre... O cinema, ele queria ser imortal. E o cinema é imortal. Então, eu precisava fazer um filme que imortalizasse ele de alguma forma, né? contando essa história, inventando um outro roteiro para ele depois que ele mesmo escreveu, que eu não vou dar spoiler aqui, mas tem que assistir o filme para ver onde que ele está. Mas é exatamente isso. Eu acho que a gente sabe que a gente é finito. Muita gente assiste o filme e fica com essa sensação de querer viver mais e fazer... e saber que a vida vai ter um fim. O que você está fazendo hoje? Você está fazendo o que você gosta, o que você ama? Você sabe que você só vai ter uma vida. E ele sabia disso. Então, ele tinha urgência, né? Esse filme, por exemplo, foi feito na urgência, né? Ele me pedia para gravar, para filmar, para registrar. Ele sentia que o ciclo estava se fechando. Mas, basicamente, é um filme sobre a vida, né? Sobre o homem que amou demais a vida. Amou demais o cinema, né? É uma homenagem ao cinema, né? Bárbara, que prazer falar com você. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua entrevista. Bom, nessa época de Covid e no cinema, muita gente ainda com medo, mas o filme está em cartaz e ele vai rodar o Brasil e o mundo. Obrigada. Exatamente. Obrigada, Didi. Ele está em todos os cinemas. Quem estiver disposto com todo o protocolo que está seguindo, os cinemas estão com a metade da sala, com a ocupação na metade da sala. Bá bem que alguém tem que ouvir o coração. O coração de Zé Parô nos cinemas. Todo o Brasil. Obrigada. Bom, agora a gente vai ter um intervalo no próximo bloco. Rock and Roll, não é, Cunha Júnior? É, exatamente. Só deixa eu dar um beijo para a Bába, né? O filme é maravilhoso, é uma poesia, né, Didi? A gente que acabou de assistir pode dizer isso para as pessoas que estão em casa. A gente vai sim para o intervalo, a gente vai falar sobre Rock and Roll, sobre o ACDC que está voltando com fôlego total. Vamos falar também sobre os monumentos de São Paulo que estão ganhando novos significados com projeções de luzes. até já. Metrópolis de volta com literatura. O escritor Itamar Vieira Júnior venceu na categoria Romance Literário o prêmio Jabuti a mais tradicional premiação da literatura brasileira. Torto Arado da editora Todavia mostra a saga de uma família negra de agricultores na Chapada Diamantina tudo narrado pelas irmãs Bibiana e Belonísia. É lindo de morrer o livro. Tem mais. Rafael Montes com o seu Uma Mulher no Escuro da editora Companhia das Letras foi o ganhador na nova categoria do Jabuti que é romance de entretenimento. O livro é um thriller de suspense psicológico e a protagonista é a única sobrevivente de um crime brutal. Mas a grande vencedora da noite foi a escritora pernambucana Cida Pedrosa com o livro de poesia Solo para Vialejo. Vialejo para quem não sabe é uma gaita lá no interior de Pernambuco o pessoal diz assim. Aliás a musicalidade desse poema épico publicado pela CEP Editora é um dos destaques desse que foi o livro do ano. A Cida Pedrosa fez uma leitura para a gente. O sermão de Padre Pedro os sinos os sinos os sinos o padre parte antes da hora a hora exata a hora exata a hora exata o céu em agonia o anjo a rebelia o diabo principia amém 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 Padre Pedro de Batina Preta perambulava ponto a ponto a Batina Preta perambulava passo a passo a Botina Preta perambulava a Cidade perambulava sem ponto de parada nas botinas na Batina de Padre Pedro o par do que se pensava branco. Bom, durante quase dois meses quem passeou por São Paulo pelos principais endereços aqui da capital pôde se deparar com algumas projeções assim de encher os olhos foi o Festival de Luzes de São Paulo um dos principais cartões postais da cidade vamos ver? O Festival de Luzes de São Paulo está na sua terceira edição durou quase dois meses teve mais de dez ações no Minhocão na Avenida Paulista no Beco do Bático eu, para o Festival de Luzes acabei criando uma animação baseada nas pinturas que eu tenho feito durante a pandemia eu comecei a pesquisar esses ciclos que a gente tem na vida esses nascimentos e essas mortes comecei a perceber muito isso nas plantas nas aves que migram foi muito gratificante animar isso projetar porque a gente está muito presa no nosso celular então quando a gente vê isso projetado o impacto é outro eu criei umas imagens de uma ficção científica astronautas do espaço um futuro cyberpunk então nesse caso eu fiz umas colagens um tanto surreais em busca desse futuro que é um futuro divertido um futuro que seja legal esse monumento é um monumento extremamente contestado na cidade essa obra ela é quase que uma metáfora porque você tem um barco que em vez das pessoas estarem juntos no barco você tem algumas pessoas que estão trabalhando empurrando o barco dois negros e um índio e você tem outras pessoas que elas não estão fazendo aparentemente nenhum papel importante nessa operação e essa obra o que ela faz é propor uma nova visão desse monumento valorizando a cultura brasileira resgatando momentos que são praticamente desconhecidos da cultura brasileira o que a obra faz também é colocar as estátuas dentro do barco no final e aí nesse momento se a gente algum dia realmente conseguir fazer que todos fiquem dentro do mesmo barco aí que o barco decola e faz essa essa viagem sideral né o que é legal demais é esse conteúdo histórico que a gente não conhece né uma forma de trazer interação tecnologia para o monumento que é o Brecheret que faz parte da história da nossa cidade estou emocionada a gente ainda vai ter uma segunda etapa que vai acontecer no começo do ano que vem em várias regiões periféricas da cidade também é esquadrilhas de drones que voam sincronizadamente e formam imagens no ar e alguém lembra de uma banda australiana que foi formada em 1973 de rock que fez bastante sucesso chamada ACDC lembra ou não lembra as novas relações podem ser ACDC vai lembrar agora eu vou colocar uma música provavelmente você já escutou em algum filme porque roda muito em filmes aí que é o Back in Black pode rodar enquanto que eu falo que esse disco que é de 1980 foi o disco de rock que mais vendeu na história vendeu só esse disco 50 milhões de cópias a banda ACDC num total já vendeu mais de 200 milhões de discos o último que eles tinham gravado se chama Rock Our Buds foi em 2014 mas aí a banda teve vários problemas o baterista foi preso o vocalista quase ficou surdo e enfim a banda quase acabou agora eles estão voltando com um novo petá pode voltar aqui pra mim deixa o Back in Black aí pra todo mundo depois escutar aí em casa porque nós vamos mostrar agora um novo petardo que foi lançado agora recentemente do ACDC que se chama Power Up é isso que a gente precisa muita energia vamos ver o primeiro single Shark the Dot é isso que a gente precisa Os meninos estão de volta, Angus e Angus continuam fazendo seus solos de guitarra, vestido lá como uniforme escolar, então sejam bem-vindos, né? We salute you back! Sejam bem-vindos, né? De bom rock and roll de volta, a gente gosta. Gente, rock and roll pronto, a gente já estava aqui animado no estúdio do Metrópolis, Cunha Junior. E você que está em casa, não saia daí, porque depois do intervalo a gente fala de Grammy 2021. Um levantamento sobre a situação na pandemia de quem trabalha com cultura mostra o que a gente já tem percebido nas ruas. Um em cada dois profissionais que trabalham com cultura perderam seus postos no último ano. Esse é o resultado de um estudo divulgado pelo Itaú Cultural. A pandemia foi uma das principais responsáveis pelo fechamento de vagas. De junho de 2019 a junho deste ano, houve uma redução de 49% nos postos de trabalho. Os setores mais afetados foram mercado editorial, atividades artesanais, artes cênicas e artes visuais. Um pequeno fôlego para o setor chegou com os recursos da Lei Aldir Blanc para a manutenção de espaços culturais, editais e até renda emergencial. Mas a gente sabe que com esses números a recuperação vai ser difícil. Bom, nessa semana foram divulgados os indicados ao prêmio Grammy 2021, que é o maior prêmio, a maior premiação musical do mundo. A diva pop Beyoncé lidera, claro, com nove indicações, incluindo aí melhor canção e também melhor vídeo musical. E o melhor álbum do ano, a briga aí é forte, hein? A parada aí é forte. A cantora inglesa Dua Lipa, a Taylor Swift e a banda britânica Coldplay. Quem será que vai dar, hein, Didi? É, quem será? Não sei. Eu torço para a Beyoncé sempre. A gente se despede, então, com o Brown Skin Girl, parceria dela com a filha, a cantora Blue Ivy. A gente volta na segunda-feira. Não perca o Metrópolis. Um beijo, bom final de semana para vocês. Às 7h25 da noite a gente volta, né, Cunha? Exatamente. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.